Olá, pessoal! Mais uma vez de volta, juntinhos, vamos aprender mais sobre a natureza. Como vocês já sabem, meu nome é Milena, professora de vocês de ciências. Hoje a gente vai falar sobre um ser vivo que normalmente é associado à paisagem, jardinagem, ornamentação, decoração, de forma muito monótona. Mas a gente vai entender hoje que eles têm uma grande importância para o nosso ecossistema e para a humanidade. A gente vai falar hoje sobre as plantas, as suas características gerais, a sua anatomia, que são as raízes, os caules, as folhas e flores. Vamos aprender sobre cada partezinha desse ser vivo. Vamos lá? Como eu disse, elas têm muita importância para o ecossistema e para o ser humano. Uma das importâncias é o alimento, ela é uma fonte de alimento. Ela que fornece o alimento necessário para que o ser humano sobreviva, juntamente com os animais. Elas também produzem oxigênio para a atmosfera. Então, é dentro da estrutura interna da planta, onde é produzido esse oxigênio, que após é liberado para o nosso ambiente. Outra importância das plantas é a absorção do gás carbônico. Isso é de extrema importância, porque se esse gás carbônico não fosse retido nas plantas e ficasse no meio ambiente, a gente seria intoxicado, a gente não conseguiria sobreviver. Porque a quantidade de gás carbônico, dependendo da quantidade, se torna um ambiente tóxico para qualquer espécie de vida, não só para o ser humano, qualquer espécie de vida. Outra importância é a retenção de água no ambiente. Então, ela retém a umidade ali no local, retém a umidade também no solo. Toda essa importância para o nosso ecossistema. Também a sustentação do abstrato. Se não fosse as plantas, se não fosse a cobertura vegetal que existe ali no solo, o solo eles seriam erodidos com facilidade. Ou então, lixiviados, à medida que viesse uma chuva, um enchente. Então, as plantas também apresentam essa importância de sustentar o abstrato. E também a importância na saúde, na medicina. Muitas plantas são usadas de forma fitoterápica, fitomedicinais. Muitos remédios também, muitas substâncias que são utilizadas para fazer, para fabricar os remédios, são retiradas das plantas. E agora a gente vai falar sobre as partes delas, cada pedacinho desse ser vivo. Vamos começar pela raiz. A raiz é a parte subterrânea, embora existam exceções. Por exemplo, existem aquelas raízes que são pneumáticas, que são aquelas raízes adaptadas. Então, elas são externas. Elas ficam acima do solo, mas não é exceção. Normalmente é a parte subterrânea da planta. Ela tem como função a fixação das plantas no solo. Então, se não fosse as raízes, as plantas não conseguiriam ficar ali retidas no solo. A importância delas também é a absorção de água e sais minerais para essas plantas. São elas que captam essa água do solo, esses sais minerais do solo, que vai passar pelo corpo da planta e ajudar na produção dos frutos, por exemplo. Elas são aclorofiladas. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente vê na ciência, gente, uma palavra onde ela é... Tem um A na frente, significa não. Então, A não ou então sem clorofilada de clorofila. Então, sem clorofila. Elas não têm aquelas células que são responsáveis por produção de clorofila. Elas são aclorofiladas. Por isso, normalmente, as raízes têm a cloração amarronzadas ou então nesses tons. É muito incomum você ver uma raiz verde, esverdeada, por exemplo. Porque não tem clorofila. Que é uma cor específica, é uma cor muito peculiar da clorofila. E também ela tem a importância de armazenamento nutritivo. Então, elas armazenam ali nutrientes que servem de alimento para o ser humano. Daí vem a importância dela na alimentação, que a gente falou posteriormente. Então, muitas têm essa capacidade. Muitas raízes têm a capacidade de acumular nutrientes ali, que a gente chama de raízes, por exemplo, tuberosas. Então, a gente vai ver nos nossos pratos como uma batata, como aipim. Tudo isso é por causa dessa capacidade de armazenar nutrientes que a raiz tem. E aí serve de alimento para o ser humano e também para outros animais. Elas podem ser axial ou fasciculada. Qual a diferença entre um e outro? A raiz axial, geralmente, elas são ramificadas. Elas não têm aquele ponto central, aquela raiz central e daí parte ramificações. Não. É tudo em maranhados de fascículos, de raízes ali. Como, por exemplo, a raiz da grama. Você puxa da grama, você vê tudo aquele maranhadozinho, parecendo um monte de cabelinhos. Já a raiz fasciculada, não. Ela é bem definida. Tem ali a raiz principal. E a partir daquela raiz principal, que geralmente é mais desenvolvida, vem as ramificações laterais. Geralmente, são raízes de plantas de maior porte. E estrutura interna da raiz. Elas são constituídas de epiderme, córtex e cilindro central. A epiderme, ela apresenta apenas uma camadinha de células. Então, se a gente for fazer ali um corte fininho e colocar na lama e olhar no microscópio, a gente vai ver que apenas essa parte superficial, que a gente chama de epiderme, é apenas uma camadinha só de células. Que tem a função de proteção, de também de auxiliar na dificultar a penetração de micro-organismos nas plantas. A epiderme tem essa função. Tem o córtex, que é aquela parte central, aquela parte do meio. O corpo maior da raiz é onde geralmente fica ali acumulado os nutrientes, porque é ali que tem as células que têm essa capacidade de acumular esses nutrientes. E tem o cilindro central, que fica no meio desse córtex. Que é onde está o líber e o lenho, ou seja, os vasos lenhosos. O chilema e o floema. O líber é chilema e o lenho é floema, certinho? É outro nome. Tipos de raízes. Ela pode ser pneumática, como eu já falei, que são aquelas raízes aéreas, que eu falei que é uma exceção, que geralmente as raízes são subterrâneas, mas elas não são. Tem as raízes escoras, que elas têm a presença, essa função de fixar a planta melhor em algum lugar. Tem as grampiformes, que tem aquele formatinho de grampos. Tem as tuberosas, que são justamente essas as mais adaptadas para acumular nutrientes que nos servem de alimentação. E agora a gente vai falar do caule. O caule é a parte aérea, embora existam também exceções, porque existem caules subterrâneos, que são de risomas, como por exemplo da bananeira. E elas têm como função sustentação de folhas, as flores e dos frutos, o transporte de ceiva por todo o corpo da planta, é o caldo que é responsável. Então vem da raiz aquela ceiva e o caldo tem a responsabilidade de espalhar por toda a planta. Nutrição de plantas, justamente porque é através dela que vem o transporte de ceivas. E os tipos são tronco, que são aqueles mais grossinhos, o estipe, o como, da cana-de-açúcar, que é em forma de como, né? Raste, rastejante, avolúvel, o rizoma, que é o caldo da bananeira, que inclusive ela é subterrânea. Aquilo que a gente vê, que a gente pensa que é o caldo da bananeira, não é o caldo da bananeira. Aquilo lá é o limbo da folha da bananeira. Na verdade, o caldo da bananeira fica embaixo da terra. É subterrânea. Por isso que muitas vezes quando a pessoa vai querer cortar, vai querer matar a bananeira, ela não consegue, porque ela não está cortando o caldo. Ela está cortando apenas o limbo da folha da bananeira. É o rizoma. Tuberosa, que é a que acumula substâncias nutritivas, que geralmente servem de alimento. Como, por exemplo, a batata inglesa. Quem pensou que batata inglesa era a raiz, se enganou. Batata inglesa é um caldo, é um tipo de caldo. Assim como cebola, assim como alho. A cebola e o alho são um tipo de caldo composto. Tem vários caules ali em camadas, formando a cebola, o alho, que é um tipo de caldo e não de raiz. Assim como a batata inglesa. O que é raiz é a batata doce, certinho? O burbo e tem os caules aquáticos, aqueles que ficam embaixo d'água. Quanto a sua morfologia interna, igual a da raiz, ele é constituído de epiderme, que é aquela camada superficial, que serve tanto de proteção mecânicas e também como proteção de penetração de micro-organismo. Só tem apenas uma camadinha de células, o córtex, que é aquela parte ali maior onde estão as células, onde acumula substâncias nutritivas e que faz a maior parte da fisiologia da planta. E o cilindro central, que é onde está o chilema e o floema. Folhas, né? Mais uma partezinha das plantas. Ela é um órgão laminar. Por que laminar? Porque é ali plano, né? Em forma de lâmina. Ela é a expansão lateral do calo. Como isso é a expansão lateral do calo? O calo, ali no finalzinho, ali nas extremidades dele, existe o que a gente chama de merestemas laterais. Esses merestemas laterais é cheio de celulazinhas que vão ali desenvolvendo, desenvolvendo, crescendo e formando os ramos, né? Que são as folhas das plantas. Então, ela é a expansão lateral do calo. Que é através desses merestemas laterais que estão ali no calo, as células dividindo, dividindo, dividindo e se especializando e formando as folhas. As plantas, elas têm a função de fazer a fotossíntese. A gente já aprendeu sobre a fotossíntese. Em resumo, é o que? É aquelas reações químicas, onde vai produzir o oxigênio que a gente precisa. E as trocas gasosas com o ambiente. Então, é as plantas, é nas folhas que ocorre. A absorção do gás carbônico que está ali no ambiente, isso é importantíssimo. Porque faz com que o ambiente não fique tóxico para o ser vivo. E a liberação do oxigênio, que é o que a gente usa para a nossa respiração. E os seus componentes são a bainha, as estípulas, os pecilos e os limpos. E existem aquelas folhas que são as folhas modificadas. Que são folhas adaptadas, dependendo daquele tipo de planta, do ambiente que ela está inserida. Por exemplo, os espinhos. Os espinhos não é uma estrutura diferente à parte. É, na verdade, uma folha que se modificou. Porque, normalmente, as plantas que têm espinhos são plantas que estão inseridas em um ambiente seco, de dificuldade de água, sem umidade. Então, elas precisam reter essa água dentro do seu organismo. Já que existe essa regulação de água no ambiente que ela está inserida. Por exemplo, o sertão. Muito típico são os cactos, que a gente vê muitos espinhos no cacto. Por isso, porque elas se modificam em forma de espinho. Assim, dificulta a perda de água. Porque a folha tem essa função também. É ela que faz essa troca. Ela perde água, ela também estorbe. Então, quando essas folhas se modificam em espinho, isso dificulta com que essa água seja perdida de dentro do organismo. Né? Desses tipos de plantas. Adaptadas a esse ambiente. Então, ela tem essa função de regulação de água e também de proteção. Contra possíveis animais que vão ali se alimentar daquele tipo de planta. E assim, ela também serve de proteção. As gavinhas, ela tem a função, por exemplo, de fixação. Ela fixa melhor ali a outras árvores e muros. O caso do chuchu, por exemplo. As carnívoras, geralmente, são plantas que estão em um ambiente muito pobre de aminoácido. Então, elas precisam de um suplemento, digamos assim, não só daquilo que ela está absorvendo da terra. Então, o que é que elas fazem? Elas capturam pequenos animais que são muito ricos em proteínas, já que ali onde elas estão é muito baixo. Amônia, muito baixo é essa quantidade de nitrogênio. E proteína, na verdade, é feita de nitrogênio. Então, o que elas fazem? Elas suplementam esse alimento dela com a digestão de pequenos animais. Então, essas plantas carnívoras são adaptadas para capturar insetos, animais pequenininhos, para aumentar a quantidade de nitrogênios ali no seu organismo. Existem aquelas folhas modificadas, que são as coletoras, que elas são em forma de bolsa, ou então em forma de bastias, de baldes, que elas têm a função de coletar água. E existem os estômatos, que são estruturas que estão ali nas folhas, espalhadas na folha. Todas as folhas têm isso, têm os estômatos, porque elas têm uma relação muito, muito direta com a questão da fotossíntese, e para isso precisa de clorofila. A substância aqui está muito ligada com essa questão das trocas gasosas. Então, todas as folhas têm essa estrutura chamada de estômatos, que tem a função de fazer as trocas gasosas. Flores. As flores, elas são responsáveis pela reprodução das plantas. No caso, as angiospermas, porque só as angiospermas têm essa estrutura chamada de flores. As gimiospermas não têm, a gente já viu que as criptógonas também não têm, e a gente já aprendeu sobre isso. Então, no caso das angiospermas, que contêm as flores, essa estrutura é responsável pela reprodução das plantas. Elas que produzem sementes, e assim é sobrevivência, manutenção das espessas. O que acontece? Em resumo geral, aquelas plantas ali, que têm aquela estrutura, ela recebe o grão de pólen de uma planta, recebe o grão de pólen de outra planta. E assim, aquela estrutura é fecundada. Quando ocorre a fecundação, aquela fecundação vai ser transformada na semente, o grão de pólen, e vai ter um acúmulo ali de nutrientes, que é que vai dar a origem ao fruto. E aquela semente é ela que é responsável pela disseminação em outros ambientes. Cada uma tem o seu tipo de disseminação, e assim se dá a sobrevivência, a manutenção da espécie. Certinho? Então, a gente falou sobre as plantas, vimos que ela é muito mais importante do que apenas paisagens, né? Ela tem uma importância muito, muito forte no nosso ecossistema, na manutenção de vida. E a gente falou das suas características gerais, da sua anatomia, que é constituída de raiz, caule, folhas e flores. Aprendemos sobre cada uma partezinha dessa. A nossa referência é o Caderno no Futuro e também o Google. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham aprendido direitinho. Até a próxima. Tchauzinho.